A gente vai agora falar sobre quantidade de água Quantidade de água na diluição da tinta, quantidade de água no papel Das perguntas mais comuns que eu recebo é essa da quantidade de tinta Por quê? Porque realmente quando você começa a pintar a aquarela Essa diluição da tinta, eu molho bastante o pincel Venho e vou colocar aqui um molho Essa diluição é uma das coisas mais importantes Porque você pode colocar muita água e ficar muito clara a tinta Ou muito carregada e aí depois você não retorna mais É uma grande sacada, vamos dizer, esse treino da quantidade de água Então olha só, eu vou colocar agora Isso daqui não adianta, você vai ter que treinar Para poder conseguir dominar, vai ter que, para poder entender Não tem como falar, não tem palavra para falar Põe 1 ml, põe 2, não dá Tem que ser no teste mesmo, ó Eu fiz aqui uma diluição bem saturada Ou seja, com bastante tinta e pouca água Olha só o resultado Tenho tom bem forte Ó, quero mais forte, tá? Do vermelho Bom? Olha lá Agora eu quero diluir um pouquinho Eu vou botar um pouco de água Nessa mesma mistura inicial que eu coloquei Esse exercício é legal para você sentir a graduação que você pode obter Já está mais claro Agora eu vou colocar mais água Aqui Tá empossado já Por quê? Porque também tem água no meu pincel Agora eu vou só dar uma secada nele Para colocar água pura Num cantinho aqui Para dar uma diluída Aí vem Tá vendo? Ó Bem mais claro De novo, vou secar o meu pincel Vou pegar água Vou diluir um pouco mais A tinta está aqui na minha paleta E vou colocar aqui Mais e mais e mais água Maior a diluição Até chegar no quase branco Então isso aqui foi uma diluição da tinta